Oi pessoal, tudo bom? Sou o Sandro Reich, estou aqui novamente para fazer um test drive para vocês, um review desse captador fantástico que eu estou usando, recomendo, é uma parceria maravilhosa que eu estou muito feliz com ele, que são os captadores, eu chamo de Harmonic, mas como é uma empresa brasileira, nacional, lá do Rio Grande do Sul, vamos chamar de Harmonic. Está aqui o captador, o pré do captador, ele tem o piezo, ele tem dois microfones internos, um microfone aqui no tampo e um microfonezinho aqui que a gente consegue até direcionar ele ouvindo o som e chegando no resultado. Esse pré é muito bacana, ele tem um volume, ele tem um mix, que você consegue controlar os microfones e o piezo e tem um tone, grave agudo aqui, que a gente regula e tem um botãozinho que é o que eu vou mostrar para vocês, FS, feedback suppressor. Eu estou usando aqui um violão Guild americano, bacana, de aço. Eu já fiz um outro vídeo mostrando para vocês uma comparação com o microfone, que eu estou usando aqui um 414 AKG, ligado num pré-Nive, e a comparação do som do microfone acústico, o violão acústico no microfone, comparado ao pré-Harmonic. Maravilhoso, resultado fantástico. Eu tenho gravado com esse violão, inclusive usando só os microfones internos e só ele ligado, plugado. Não estou nem usando mais microfone externo para gravar, que é uma maravilha, porque o som é muito bom. Só que o que eu vou fazer hoje é um teste diferente, é um teste de palco, como se a gente estivesse no palco. Eu estou num estúdio, mas é como se a gente estivesse no palco. O que eu vou fazer? Eu vou desligar esse microfone aqui, vou deixar ele só o harmonique ligado, apenas no pré, na parte dos microfones, apenas na parte dos microfones, sem o piezo. O piezo não vai estar ligado, tá? Porque quando a gente usa só o piezo ao vivo, tocando com violão bem alto e tal, mesmo assim ele costuma realimentar, né? Normalmente, quando vem aquela caixa de som na sua frente ali com violão bem alto, quem toca com violão ao vivo sabe que mesmo com o piezo, ele realimenta. E esse botãozinho de feedback supressor, ele vai limpando as frequências a partir do momento que você vai apertando, ele vai limpando as frequências. Ele limpa a frequência geral, tanto do piezo como dos microfones. Mas o teste que eu vou fazer hoje é apenas com os microfones, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o volume, eu vou desligar esse microfone aqui, tá? Não vou falar porque senão não tem como. O volume que eu vou colocar de som aqui, no meu estúdio aqui, vai ser tão alto que não dá pra deixar esse meu microfone aberto porque ele apita demais. Ele apitaria, seria impossível. Então, eu vou desligar esse microfone, vou começar a tocar, vocês vão ouvir o som do violão apenas, dos microfones apenas, certo? Completamente flat com o feedback suppressor, completamente flat. Como é que a gente consegue ele completamente flat? Você segura, fica segurando esse botão por cinco segundos até ele fazer dois cliques, dois barulhinhos. Ele faz pipipip, aí pimba, tá flat, ok? Eu vou mostrar pra vocês que ele vai ficar flat. Aí eu vou aumentar o volume. aqui, meu volume externo aqui, do som aqui, tá? Vocês não vão ouvir, vocês estão ouvindo apenas o violão. Mas eu vou aumentar muito alto. Eu vou começar a aumentar, até que ele vai começar a pitar, realimentar de tudo quanto é jeito. Ele tá flat, então ele vai sobrar de agudo, ele vai sobrar de grave, ele vai sobrar de médio, ele vai sobrar geral porque eu vou botar muito alto. A partir do momento que eu vou aumentando o volume, eu vou apertando o botão e vocês vão ver que a cada toque do botão, ele limpa uma frequência. Aí se ainda tiver realimentando e sobrando e apitando, você aperta de novo e ele vai limpando. Cada vez que eu apertar, ele vai limpando, vai limpando até que sumiu. E o mais impressionante, ele não mata o timbre. Ele faz um kill fechado. Quem conhece equalizador sabe que a gente tem as bandas, né? E aí você consegue controlar com o kill, essa, o quanto eu consigo atingir essa banda. Se eu deixo essa banda aberta assim, se eu abaixo ou se eu subo no equalizador, ele capa ou aumenta todo mundo que tá em volta. Se eu fecho o kill totalmente assim, ó, como se fosse um, né, um fio assim, ele vai, ele capa só aquela frequência. Então 2K, bota assim fechado, ele capa o 2K só. Se você tirar, ele só tira os 2K. É exatamente o que esse feedback suppressor faz, só que é inteligente, ele vai entendendo as frequências que estão sobrando e totalmente com o kill fechado, ele vai tirando só aquelas frequências e não tira de vez, ele vai tirando aos poucos. Então o som do violão, impressionantemente, não mata, não capa total, certo? Vou começar o teste então. Eu vou desligar esse microfone e vou mostrar pra vocês. Aí eu não vou tá falando, tá? Por enquanto eu ainda posso falar, ó, esse é o esse é o som do microfone. Esse é o som do violão, ó, ligado, dos microfones internos. Totalmente flat, quer ver? Vou fazer pipi, ó, vou segurar por 5 segundos. Faz 3, tá vendo? Pipi, pipi, beleza. Já fez. Então tá totalmente flat. somzão lindo, né? Grave, forte, presença. Ok. Agora eu vou fazer o teste. Eu vou desligar o meu microfone aqui de sala e vou aumentar o volume e vai apitar pra todo lado. E aí eu vou começar a apertar o feedback e aí eu vou começar a apertar o texto. Vamos lá. Tchau. Gente, tá muito alto. Tá muito alto. Ele tá pegando, tá tirando tudo. Ainda vou botar mais. Tchau. 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 Agora eu liguei esse microfone. Viu que tava alto? Vocês não tem noção o volume que ficou aqui dentro. É porque vocês não... Eu abaixei, ó, tava no máximo o volume aqui. No máximo, cara. Aí eu baixei na metade e liguei esse microfone e fez um... Impossível. Impossível esse microfone. Quer ver? Eu vou aumentar na metade do volume que tava. Só pra vocês entenderem, ó. Com esse microfone ligado, ó. Não dá. Sacou? Na metade do volume, esse microfone ligado já apitou tudo. Eu tava com o dobro de volume. O dobro, o botãozinho tava no meio. Botei o botão no máximo. E abri e fiz o teste com o feedback suppressor, que é impressionante. Vocês viram que o som do violão não capa. Ele continua com timbre. Tava tirando todas as frequências agudas e continuava com brilho. No final do teste, eu resetei, eu abaixei o volume e resetei. Fez pipipipipi. E aí vocês ouviram de novo o som flat pra fazer a comparação. Gente, ó. Fantástico. É realmente a primeira captação que eu consigo, ao vivo, tocar com um volume legal, bacana, um volume bom. Com os microfones apenas, se eu quiser. Como eu fiz o teste aqui pra vocês. Tá bom? E é lógico que aí se você liga o piezo junto e faz o mix, né? Aí, então, fica mais fácil ainda. Fica melhor ainda. Espero que vocês tenham gostado do meu teste. Captadores Harmonic. É isso aí. Grande abraço.